Oh, Big Head on the red Guts game, Guts game, Guts game, Guts game, Guts game, Guts game Spread their ass on a new chain My beloved... Falei galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, hoje é um Top Gear muito monstro galera Hoje eu tô aqui com Wingames, mandem o Salve Games Salve Games Então é isso aí galera, hoje eu tô aqui com Wingames Vamos fazer hoje um Top Gear insano com esse Dodge aqui, beleza? Esse aqui é um Dodge Durango SRT demorou E esse aqui é um Ford Bronco galera Eu vi esse mod aqui e falei, caraca, isso aqui mano Isso aqui é carro de outro nível, olha esse motorzão aqui Eu e o Wingames já fizemos um teste aqui Essa correia aqui, infelizmente ela não é funcional Mas o motor, mano, tá top Eu vou tá entrando aqui pra vocês verem Peraí, deixa eu entrar aqui O interior dele também tá perfeitinho Tá clássico pra caramba Vou mostrar pra vocês, ó O motor aqui funciona de voar o ronco dele já, ó Naquele pique O ronco é monstruoso, hein? Naquele pique não muda nada, né não? Então, vamos lá, ó Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Deixa eu só tirar o meu óculos aqui no personagem Vou mostrar pra eu, vou dar uma voltinha com ele aqui Pra vocês verem O carro demorou Aí, rapaziada Ali o velocímetro dele não é funcional, né? Porque é um... Mas apesar disso, o mod no interior dele tá perfeito Se fosse utilizar esse carro em alguma coisa O mod dele tá perfeito, demorou? Aqui o retrovisor dele, infelizmente, também não é funcional Não é espelhado, né? Mas, galera, ó A mão pega certinho no volante Mano, o mod tá sensacional Curti pra caramba esse mod É... O interior dele, etc Achei bem, bem da hora mesmo Bem interessante o mod, beleza? Lembrando que esse mod tá disponível pra download GTA V mod É um Ford Bronco, certo? Então é só dar uma procurada lá E você já acha esse mod aqui de cara, demorou? E agora, o Dodge, galera O Dodge... Dodge Durango Demorou Esse mod, galera O que acontece? Eu peguei ele, baixei Só pra ver Porque eu tinha curtido bastante o estilo do carro, né? Como vocês podem ver Mano, um carro sensacional Dá pra fazer outros bagulhos com ele Um carro bem da hora mesmo E eu vi ele e falei Mano, vou baixar esse carro Achei da hora Eu baixei ele E só que tem um problema nele Esse mod em específico O addon dele Que é o... Como se fosse um carro novo no GTA Ele tem esse bug aqui Que eu tô mostrando pra vocês Ele não pega certinho no volante, certo? Não pega certinho no volante Devido ao carro que ele tá em cima No addon Mas, galera Tirando isso Isso aqui dá pra arrumar depois Eu vou ver se eu até trago ele em alguma série E aí, se vocês verem ele de novo aí no canal Já vai tá arrumado, hein? Mas, galera Tirando esse problema aqui do volante Que isso daqui a gente consegue arrumar tranquilamente Vocês podem ver que a perna do personagem Não fica dentro do volante, né? Fica sensacional O interior desse carro também é da hora E olha o... Olha o barulho que esse carro faz, velho O carro faz um barulho sensacional O banco também bem detalhado A parte aqui do protetor solar também Bem detalhado Mano, carro super, super, super da hora Ali, ó Como vocês podem ver Tem quatro bancos atrás com ele, certo? E, mano O rompo desse carro aqui é monstruoso, galera Olha A parte inferior dele na parte de trás, né? A parte exterior dele É bem bonito o exterior desse veículo O carro é um mod bem feito mesmo Tirando essa partezinha aqui do volante A gente dá pra dar uma arrumada nele Mano, tirando isso Ficou sensacional Tanto o carro quanto o ronco dele, né, mano? Então, muito da hora Então, já podemos começar já em games Em games? Aí, ó Ficou calado Você tem que mostrar Foi mal, desculpa Ah, fala aí Ah, o motor, né? Vou mostrar esse motor, velho Olha o tamanho do bicho, velho Vou mostrar Deixa eu aproveitar e já abrir esse aqui também Ainda bem que você me lembrou, galera Vamos estar mostrando aqui O porta-mala do Ford A gente fechou o porta-mala Então, não é pra mostrar Mas, olha só O motor do Ford Do Ford, não Do Dodge Tá perfeitinho também, né? Como vocês sabem Tem aqueles motores de alguns mods Que ficam invisíveis, né? A parte de baixo dele Mas esse aqui Tá bem detalhado também O... Parece que o motor tá em HD e tal Tá com a qualidade bem boa O HD E o motor desse carro aqui Também tá da hora Porém, ali, ó E ali embaixo Não sei se vocês estão vendo Não tá em uma qualidade muito boa, né? A textura do mod Mas, tirando isso O mod A parte de cima dele aqui Tá perfeitinha Desse lado aqui também Tá perfeitinho Deixa eu dar uma olhada certinha aqui É, tá de boa Mano, o mod da hora Só essa correia aqui Que não é funcional Se fosse funcional Seria bem mais da hora Caso o criador do mod Esteja vendo esse vídeo aí Entenda o que eu tô falando Provavelmente deve ser gringo Mas, se a gente vai entendendo Galera, olha, ó Já ficou uma dica aí Pra tá mudando esse veículo Demorou? Acho que o Ford O Mustang Tá... Mustang, não O Dodge Tá vivo aqui, ó Tá se mexendo sozinho Não, é porque tem uma ave ali Empurrando ele Tem uma ave? É Olha, essa Ela não sai Eu já tentei Meu Deus Então, já vamos começar já, galera Eu já vou começar aqui Com o... O... O Dodge Beleza? O Dodge Durango Demorou? E o Ingame já vai ali Com o... Com o Ford Debron Demorou, galera Deixa eu fechar aqui as portas É o seguinte, galera Os dois veículos estão Com zero modificações Ou seja, estão originais Então, mano Já estão ligados, né? Já vai deixando o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E compartilha Pelo amor de Deus, galera Compartilha esse vídeo Porque os Top Gear Não estão dando um feed Muito legal E eu sei que Antigamente dava Então, mano Vamos lá Vamos fortalecer Compartilhem tudo E me segue no Instagram também Que tá aí nas redes sociais E aí embaixo Demorou? Então, vamos começar Lembrando que os dois carros Estão zero modificações Estão originais Padrão do jogo Lembrando também Que as velocidades São do jogo Não quer dizer que na vida real Se o Dodge ganhar do Ford Na vida real também Vai acontecer isso Tanto que Como a gente pode ver O Ford ali Tá com um motor Super modificado, né? Então A gente já tem essa comparação Em relação aos modos Demorou? Então já vamos começar Já no já Beleza, InGames? Demorou Um Dois Três E já Ó O Dodge saiu na frente Dodge ficou pra trás Dodge tá na frente Ford ficou pra trás Então é 145 Você tá com quantos por hora aí? Sabe? Eu não coloquei o velocímetro não Mas Não ativou, né? Mas não chega Não chega Um carro mais Como é que eu posso dizer Atual, né? Tanto porque eu nunca tinha visto Realmente Eu nunca tinha visto Esse carro na vida real E também nem sabia que existia Velho Carro da hora mesmo Então Ó Como a gente teve Uma desvantagem muito grande Em relação ao Durango Eu vou pedir pro InGames InGames Ativa 75% de Power Boost Demorou? Sabe ativar aí? Sim Beleza Então o InGames, galera Eu vou estar indo com 75% de Power Boost Que é 75% a mais da velocidade 75 vezes a mais A velocidade original do carro Certo? E o meu ele vai estar padrão, velho Padrão Demorou? Então vamos lá 1, 2, 3 e já Ó O Durango saiu na frente Agora foi Agora foi É O Ford passou realmente Sem comparações É Apesar do Ford perder aí de início, né? Com a modificação original dele O Dodge Ficou pra trás 100% pra trás, velho 100% pra trás, velho 100% pra trás O carro já era O Ford ganhou, galera Então o que que eu vou estar fazendo, mano? Vou estar fazendo o seguinte agora, hein? Eu vou estar adicionando Torque Eu vou estar adicionando 10, certo? E aqui Eu vou estar modificando A Los Santos Customs Beleza? Tá modificado A Los Santos Customs E o Wingames vai continuar Com 75% Vamos ver aí Como que vai Agora ganha, hein? Vamos ver como é que Com 10 de torque aqui O Dodge E o Ford lá Com 10% E 75% de Power Boost Vamos dar uma olhada aí Ver o que que vai dar, né? Isso aqui Vamos lá 1, 2, 3 E já Ó O Dodge sai na frente É, realmente O Dodge vai passar Porque como ele tá com Para o doido É, com 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 o torque Ele passa a marcha Acho que já tá na quarta marcha Já Nossa senhora Olha isso, velho O Dodge Sem comparação, mano Sem comparação O que que eu vou tá fazendo agora, galera? O Wingames Ele vai tá adicionando 100% de Power Boost aí Em Games Adicionando 100%? 100%, 100% Agora eu vi o Dodge Agora vamos ver O que que vai dar Aqui nessa Nessa treta aqui, mano Vamos ver o que que vai dar Nessa treta aqui O Wingames Com 100% de Power Boost E eu Aqui Com as modificações Da Los Santos E 10% De torque Vamos ver o que que vai dar Deixa eu ver se eu Se eu coloco a quilometragem aqui Coloca aí Coloca aí Vamos ver o que que Quanto Vocês viram que O Dodge Ele pegou 350 De velocidade Vamos ver Quanto que agora Que ele vai Tá pronto aqui Vamos ver aí Vamos ver 1, 2, 3 E já Ó O Dodge O Dodge passou Pegou no torque Já foi Tá com 100% de Power Boost Aí, né Tô com 100%, tô com 100% Olha, ó Mesmo com 100% O torque tem uma vantagem Enorme no carro, galera O máximo que o carro bate aqui É 157 Bateu 157? É O máximo que deu Aqui pegou 300% Então vamos fazer o seguinte, galera O Wingames vai ir com o Durango agora Deixa eu dar um repair aqui no carro O Wingames vai ir com o Dodge E eu vou tá indo com o Ford Demorou? O Wingames Ele vai ir com o Dodge Com 100% de velocidade Como ele tava Certo? E eu vou continuar Com a A Os 10 de torque aqui Porém Eu vou tá modificando Também nesse veículo As modificações Da Los Santos Customs Pra gente ver aí O que que vai dar, né? Já deu uma rebaixada aqui Naquele pique Não sei se que é lá Vamos lá Deixa eu colocar aqui na linha Vamos lá Tá preparado, hein, Games? Tô Então vamos lá, hein? 1 2 3 E já Ó Durango ficou pra trás Não, Durango passou na frente Mas ó Ih, já tô com quase 250 Ai, ai Nossa Senhora Pode dar uma 300 Ó, aqui tá 200 350 Nossa Senhora, velho O meu só não passou agora Porque eu tava passando Essas bolinhas amarelas aqui Ele capotou, mano Mas ele voltou pra pista Sério? Foi, foi Restarou? Aham Ó, já, já Já fica na linha aí Galera, vou relembrar As configurações, hein O In Games Tá com 100 de Power Boost Correto, In Games? Correto E eu estou Com 10 de Torque Vou tá mostrando pra vocês aí Pra ninguém Achar que eu tô mentindo Ó 10 de Torque Zero Power Boost E modificações Da Los Santos Customs Devorou? Essas modificações aqui, certo? Então Vamos novamente Pra finalizar Ver Se o Ford Realmente Passa com essas modificações A gente já sabe Que com Sem modificações O Ford Infelizmente Não tem Não tem jeito Com o Dodge Certo? Sem modificação Zero Zero chance Do Ford ganhar Agora vamos ver Com essas modificações aqui Que nós adquirimos aqui No veículo Vamos ver Se vai dar certo ou não, velho Vamos ver Preparado aí, In Games Demorou 1 2 3 E já Ó Durango Durango Foi Teve uma vantagem Mas o Bronco O Bronco O Bronco Passou O Bronco O Bronco Já tem aquela Qualidade boa Em cima Do Dodge Que apenas Com 100% Da sua velocidade Original Não consegue Bater Com o Torque Então vocês podem ver Ao longo dos top gears Que o Torque Ele dá uma Vai dar uma Dá uma puta Comparação Com o Power Boost Que é imensa Imensa Demorou Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Aí embaixo Passa no canal do In Games Que vai estar aí na descrição Vai no último vídeo E comenta A hashtag Vim pelo Zeca Demorou Dá aquela moral Não esquece De se inscrever Aqui no canal Compartilhar o vídeo E comentar O que você achou Dos dois mods Dos dois carros Demorou galera Então é isso aí Um forte abraço Fiquem com o videozinho Mostrando os dois carros É nóis Valeu Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri